Você já viu alguém comprar bolinha de espuma para tratar síndrome do túnel do carpo? Isso está errado e eu vou te explicar por quê. Meu nome é Renan Eliújo Takemura, eu sou ortopedista especializado em mão e eu vou explicar como que a bolinha pode estar te fazendo mal. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí e toca o sininho. De repente você pode estar perdendo alguma informação importante. Mas vamos lá, a gente tem os tendões, que são cordinhas que estão ligando o músculo que está aqui com os ossos da ponta dos dedos. Quando a gente dá o comando de fechar a mão, o músculo contrai, ele puxa a cordinha e a cordinha como está ligada no osso, puxa o osso e assim a gente consegue fazer esse movimento. Então quando a gente faz o movimento de fechar a mão, as cordinhas estão deslizando e puxando os dedos. O que acontece é que alguns desses tendões que fazem esse movimento, eles são mais grossos, são mais largos nessa região do que nessa. E quando a gente está mantendo a mão fechada, a gente está trazendo a parte mais grossa do tendão para dentro da região do túnel do carpo. E aí, como o espaço é apertado, começa a apertar o nervo que também está passando por ali. A essa altura do vídeo você já entendeu por que que quando você está dirigindo ou ficou com a mão fechada, você sente a piora da dormência da mão. É a mesma coisa. Se você viu alguém comprando bolinha de espuma para tratar a síndrome do túnel do carpo, compartilha esse vídeo com ela, de repente ela vai mudar de ideia. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você tiver alguma sugestão ou dúvida, coloca ali embaixo. De repente uma dúvida sua é a mesma dúvida dos outros. Valeu, um abraço. Obrigado.